Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games! Hoje eu vou jogar mais uma vez uma indicação de game que vocês me mandaram lá pelo Instagram. E a indicação é esse jogo aqui que me falaram que é uma cópia de Brawl Stars. Pessoal, Brawl Stars é um jogo muito legal. Se for uma cópia, se for mais ou menos com a mesma mecânica do jogo, eu acho que vai ser um jogo muito legal também. Então, boas-vindas a Badland Brawl. Bora brigar! Vou mostrar rapidamente as noções básicas, começando com alguns testes treino. Ixi Maria! Então, eu acho que vai rolar um tutorialzinho antes. Ataques básicos. Tá, ok. Isso daqui parece ser uma torre e destrua a torre inimiga. É fácil falar, né? Mas como é que eu faço isso? Ah, tá aqui. Eu tenho que puxar. Ah, já entendi. Isso daqui não é Brawl Stars, gente. Isso daqui é tipo o Gumball. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo. Mas é um joguinho meio que de estratégia que você vai arremessando os personagens e eles vão atirando de longe. É, não é muito igual ao Brawl Stars não, gente. Isso daqui tá mais pra Gumball. Mas beleza. A torre do inimigo tá indo pro espaço. Boa. Agora vamos testar algumas defesas de torre. Aponte as flechas para os clones inimigos para atacá-los. Tá? Onde estão as flechas? Deixa eu ver como é que eu lanço essas flechas. Será que são essas daqui? Ah, tá. Primeiro eu tenho que clicar aqui. Agora eu puxo. Nossa Senhora! As flechas vão mais longe. Ih, eu tenho que acertar no clone. Porque não adianta nada acertar na torre. Então já, já deu ruim, gente. Porque olha só. Ele tá pertinho aqui. Deu tempo ainda? Uh, deu. Deu, mas não deu dano o suficiente. Ele vai me atacar. Uh, foi por pouco. Ok, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que clicar aqui. Já lançar flechas. Porque esses golems de pedra que vão vindo aqui, ó. Eles têm uma certa dificuldade. E agora ele tá nas alturas. Eu tenho que acertar de longe. Acertei. Aê, pronto. Míssel no helicóptero. Cabeça helicóptero. Sei lá o que que é isso. Mas ele voa. Peraí, mansa de novo. Aê, pronto. Bom, por enquanto tá fácil. O jogo é só um treino mesmo. Uau, vamos ver como você se sai com combos. Combos são essenciais. Já que a maioria dos clones não podem ser lançados direto na torre inimiga. É, eu percebi. Use o ferreirão. Quê? Use o ferreirão para levar algumas bombas até a torre inimiga. E o que é ferreirão? Ah, o ferreirão é esse tiozinho aqui. Entendi. Então eu lanço ele. E aí depois eu faço o quê? Eu lanço a bomba nele. Será que é isso? Ou você vai levar a bomba? É, eu acho que... Eu acho que era isso. Eu só sei que eu acho que eu fiz errado. Eu tenho que lançar primeiro ele. E depois eu lançar a bomba na frente dele. E aí ele vai lançar a bomba para... Eu acertei a bomba no meu próprio... Isso não deu muito certo. Mas então eu tenho que lançar a bomba primeiro. E lançar ele depois. E daí ele vai levando a bomba. Ele vai arrastando a bomba. Ah, falta mais uma. Vai, ferreirão. Vai, golem de pedra. Aê, pronto. Eu acho que agora deu certo. Vitória épica. Muito que bem. Estou gostando do joguinho, gente. Ele é de estratégia. Eu acho que com o passar do tempo ele vai ficando mais rápido e mais desafiador também. Eu ganhei um ovo marrom. Bom trabalho. Parece que ganhamos um ovo de recompensa por vencer. E o que tem dentro desse ovo? Essas coisas aqui? Foi isso? Bom, não sei. Eu achei bem interessante. Aqui, ó. Esse daqui é o meu golem de pedra. O famoso ferreirão. Abrir o ovo. Então, o ovo, basicamente, deve ser como as caixas dos baús de recompensa do Brawl Star. Vamos ver o que tem dentro. Bomba. Bomba simples. Mais alguma coisa? Um bate... O quê? Batedorzito. Um batedorzito. Mais alguma coisa? Bomba foguete. Uh, bomba foguete. E ouro. Muito que bem. Bom, ganhei algumas coisinhas do meu primeiro ovo. E agora, o que eu vou fazer? Tantos clones. Vamos ver o que temos agora. Agora, o que eu tenho que fazer? Ah, dá pra mudar aqui, ó. Aqui dá pra ver o que eu já tenho. As armas que eu já tenho. Usar. Então, eu tô equipando agora com o foguete. Vou equipar com o batedorzito aqui também. E, e, e... O que é que eu tenho que fazer? Upar? Ah, dá pra upar a bomba. Então, aqui, tô upando a bomba. Muito que bem. E agora? Boa. Agora, vamos testar nossa nova equipe em ação em uma briga. Então, as disputas, eles chamam de briga aqui nesse jogo. É engraçado isso, né? Ali, ó. Brigar. Deixa eu ver aqui pro outro lado. As tribos são bloqueadas após o tutorial. O quê? As tribos são desbloqueadas após o tutorial. Ah, entendi. Então, depois eu tenho as tribos. Essas coisas eu vou descobrir depois que eu passar do tutorial. Então, bora brigar. Tô aqui. Mini bombas. Vamos tentar mais alguns clones. As flechas serão úteis para defesa aérea. E o ferreirão para defesa em terra. Vamos ver agora. Caíram de novo as duas torres aqui. A minha é azul novamente. Bom, então ele falou que defesa de terra eu tenho que usar... Ali, ó. Defesa aérea. Então, eu preciso usar floxa. Floxa. Eu preciso usar flechas. Para defesa aérea são as flechas. E para defesa de solo é o ferreirão. Pronto. Agora, o que é isso? Ele deixou uma bomba. Então, eu preciso lançar um ferreirão. Ferreirão. Vai que tá vindo uma bomba aí. Atacou em mim a bomba. Vai, ferreirão. Atinge ele. Vai. Isso. Vai. Atinge ele. Eu vou lançar mais um. Porque eu tô vendo... O quê? O que é essa bombinha aqui? Se um clone for derrotado ou uma torre tomar dano, a barra vai encher um pouco. Ai, eu não posso deixar essa barra encher, então. Deixa eu lançar mais flechas aqui, porque tá vindo um mini voador. Já vou lançar mais um ferreirão aqui. Aí, flecha. Vai. Upa logo. Aí, pronto. Flechas ativem. Ativei de novo as flechas. Lancei mais um pouco. Agora tá vindo o ferreirão inimigo aí. Eu vou lançar o meu ferreirão aqui, porque eu acho que ele vai ser destruído. E pelo menos vai ter mais um, pra eu acabar com aquela bomba que tá vindo ali na minha direção. Ah, não. Aí, ó. Ficou com meus dois. Agora. O quê? Já acabou? Já acabou? Ele não vai lançar mais nada? Mini bombas. Eita. E o que eu faço com essas mini bombas? Sobrenaturais. O quê? O sobrenatural começou. Usa os nossos clones de empurrão e empurra as bombas até a torre inimiga. Beleza. Então agora eu tenho que lançar um ferreirão pra lançar as bombas pra lá. E eu vou levar esse daqui também, que eu ainda não usei nenhuma vez. Vai, ferreirão. Atinge. Olha lá. Ele tá lançando agora. Pronto. Lancei. E eu não sei por que o oponente ali não lançou nenhum. Então acabou que eu... Olha o foguete. A bomba foguete vai sem ninguém levar. Ela vai automática. Eu só não sei se ela atingiu. Torre de bombas. Mais uma vez. Vai lá. Vou lançar os meus terrestres aqui pra mandar as bombas pra lá. Falta mais uma. Vai, ferreirão. Atinge lá a torre. Aê. Acho que foi. Falta mais alguma? Vitória épica. Muito que bem. Nessa segunda parte aqui do tutorial ficou um pouquinho mais difícil. Mas aí já dá pra ver que o jogo vai ser mais da horinha. Vai ser mais desafiador. Outra vitória. Ganhamos um ovo marrom. E várias cartinhas aqui de pontuação com as novas armas. Então vamos abrir aqui esse novo ovo. O zero que vai ter aqui dentro. E três, dois, um. E mini bomba. Muito que bem. O que mais? Flechas. O drone bomba. E moedinhas. E são esses os itens que vieram dentro da minha bovo. Encontramos novos clones. Vamos juntar a nossa equipe. Ah, agora eu acho que dá pra upar. Deixa eu ver. O que eu posso fazer? Não encontrado. Não, isso daqui eu ainda não posso. Tá, o que eu posso upar disso daqui por enquanto? Isso. Isso daqui é bom. Será que dá pra equipar? Deixa eu ver. Resgatar. Aí pronto. Eu resgatei aqui do ferreirão. Agora eu vou resgatar da mini bomba também. Resgatar. E esses pontinhos aqui que eu vou resgatando. Eu acho que depois eu vou trocando por novas armas. Não sei. Resgatei também das flechas. E do aranha bomba. Esse daqui eu nem cheguei a usar. Mas eu consegui resgatar também. E agora? Vai em frente. Coloque os novos clones na equipe. E quais são os novos clones? Esse daqui dá pra clicar? Deixa eu ver. Não, ainda não. Mini bomba? Usar. Ah, mini bomba dá. Então eu vou colocar ela bem aqui. E... Isso daqui eu acho que dá também. Deixa eu ver. O drone? Drone voador? Não, não. Esse não. O drone. Cadê? Cadê? Volta. Aqui. Drone voador. Esse dá. Dá pra usar. Vou colocar ele bem... Ah, não dá pra colocar. Coloca um clone aqui. Ou é um ou é um outro. É isso mesmo? Não, coloca ele aqui. Não, agora sim. Equipei. Nossa senhora. Tô com muita coisa aqui. Muito que bem. Eu acho que agora a gente já pode... Total de troféus. Ah, igualzinho em Barostars. É a quantidade de troféus de todos os seus clones e indica o seu progresso em Badland. Os seus troféus totais são usados para enfrentar um jogador com quantidade similar de troféus totais. Ah, entendi. Então, ele vai deixando igual conforme a força dos dois jogadores. Então, nunca assim vai chegar alguém muito mais forte para lutar contra. Vai ser sempre alguém mais ou menos no mesmo nível. Então, bora começar. Use todos os seus clones para derrubar a torre inimiga. Pô, eu vou usar todos mesmo. Até porque eu não sei qual vai ser a tática dessa vez. Então, eu vou começar usando... Ah, tem tempo para usar cada um deles? Bom, eu vou lançar bomba simples. Agora eu vou lançar ferreirão para empurrar essa bomba simples. Agora eu vou usar mini bombas. E agora eu vou usar... Deixa eu ver... Vai, ferreirão! Eu preciso lançar mais um ferreirão. Ah, eu vou lançar a bomba foguete. Que já pode ir direto... Olha lá, a bomba foguete vai direto na torre inimiga. Pau! Seu dano foi mínimo, mas ela foi direto na torre inimiga. Vou lançar esse drone aqui e vou ver se eles vão lançar flechas contra mim. Pois não, estou lançando. Lançaram muito pouca. Puxa, pouquíssimas flechas. Olha lá o drone. Ah, o dano foi bom. Lancei mais um ferreirão. Eu preciso lançar uma bomba na frente dele. Não vai dar tempo. Vou ter que lançar outro ferreirão então agora. Vou lançar essa drone-aranha a primeira vez. Vamos ver. O foguete eu vou lançar. O foguete tira pouco dano. Só 44. Mas é o que está tendo, né? Então lancei mais um. Nossa, eu preciso de um ferreirão. Essa bomba vai explodir em mim. Vai, drone-aranha. Boa! Drone-aranha. Olha lá, olha lá. Mandou a bomba. Muito que bem. E agora vai sofrer dano. Mas ele conseguiu mandar. Mandei mini-bomba lá na frente. Eu não sei se o ferreirão vai conseguir pegar. Conseguiu. Falta mais uma. Manda essa mini-bomba. Manda essa mini-bomba que a vitória está na mão. Vai, vai, vai. Aí, pronto. Uh! Vitória impecável. Muito que bem. Eu acho que agora já não faz mais parte do tutorial. Ou faz ainda. Mas se for, também foi a melhor vitória. Ganhamos um ovo de prata. Vamos ver o que vai sair desse ovo de prata. Ok. Nova terra alcançada. Meio-dia na selva. Desbloqueia. Ok. Recompensas. Ok. Ok. Então, a gente alcançou aqui uma nova terra. E isso daqui é o caminho do progresso. E com isso a gente vai sabendo aonde a gente tem que chegar. E tudo que a gente precisa alcançar. Muito que bem. Pronto. Vamos abrir aqui o ovo cinza. Legal. Ganhamos um ovo de prata por causa da vitória. Ovos de prata? Não, ovos de vitória podem ser melhorados para dar mais recompensas. Ou podem ser abertos na hora para recompensas básicas. Então, ou eu abro agora e será grátis. Ou eu deixo melhorando e volto daqui a três horas para ter uma coisa ainda melhor. E foi isso que eu fiz, gente. Para conseguir. Qual é o seu nome de Bad Lendeiro? O meu nome de Bad Lendeiro é Better Play. Só não sei com que língua eu escrevi Better Play. Agora sim, Better Play. Concluído. Confirmar o nome. Seu nome é Better Play. Deseja mesmo selecionar este nome? Yes. Muito que bem. E é isso. Estamos prontos para encarar outros jogadores. Agora vamos conquistar as terras brigando. Pessoal, então agora que eu já fiz o tutorial, eu quero saber de vocês. Vocês querem que este jogo vire uma série aqui do canal? Para me contar o que vocês gostaram deste jogo, já deixe like neste vídeo. Depois eu volto e posso fazer mais uma série deste novo jogo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e volte aqui amanhã, porque vai ter um novo vídeo esperando por você. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!